Olá, meninada! Olá, pessoal! Olha só, eu sou a Proelisa e olha quem está com a gente hoje! Eu sou a Proci, né? E a Proci! Que bom, Proci, que você está conosco hoje! Meninada, vocês acreditam que eu e a Proci escolhemos um tema bem bacana para a aula de hoje? Pois é, é um tema super, super colorido, florido, perfumado. O que mais, Proci? É um tema maravilhoso! Bem alegre! Ah, que legal! Nós escolhemos esse tema que a gente já já vai contar porque estamos no mês de setembro e o mês de setembro é o mês das flores e é o mês que começa uma nova estação do ano. Que estação é essa, meninada? Será o verão? Estamos no verão? Hum, inverno! Não! Não! Está fazendo o maior calor, não é? É verdade! Deixa eu pensar! Ah, não sei! É o outono? Não! É o mês das flores! Qual que é a estação do ano que temos flores? É a primavera! Isso mesmo, Proci! Eu e a Proci já viemos aqui, ó! A gente enfeitou os nossos cabelos com flores! Já pensando no tema da natureza, que vamos falar hoje! E aí, vocês estão prontos? Ah, estão? Que ótimo! Por quê? Eu falei com a Proci para que ela pudesse pensar em uma música para ensinar para a gente que falasse sobre alguma flor. Será que tem música que fala sobre flor? Tem música que fala sobre flor! Tem! E hoje eu quero desafiar você aí de casa e também, ó, a Proelisa! Eu adoro desafio! Sim! A Proci vai tocar uma música hoje! Que legal, Proci! Hum, então você vai tocar e cantar? Inicialmente eu vou tocar! Hum, quando a gente só toca a música e não canta, como que é o nome disso? É chamado de melodia! Melodia! Ah, e agora eu aprendi! Então, quando alguém toca um instrumento sobre uma música ou algo assim, é porque ele está tocando a melodia da música? Exatamente! Quando algum músico toca um instrumento cantado, é chamado de melodia! Entendi! Vocês entenderam, meninada? Já aprendemos algo novo, hein? Agora eu quero saber, Proci, qual que é o instrumento que você vai tocar? Eu trouxe um instrumento novo hoje! Qual que é, hein? O nome desse instrumento aqui é chamado de escaleta! Ah, que legal! Parece um piano! Isso! Tem teclas e tem também, olha, um gantinho para sopro! Ah, Proci! Então, para tocar esse instrumento, é necessário colocar essa parte na boca, assoprar assim... E apertar... E ainda tem que tocar com a mão? Exatamente! Nossa, parece ser muito difícil! Mas eu vou tocar para vocês hoje! Ah, então... E eu vou tocar... E tem uma brincadeira agora? É? Qual é a música? Qual é a música? Então, Proci, toca a melodia, a gente escuta e tenta adivinhar que música que é! Isso! Podemos começar? Vamos lá? Um, dois, três e já! Vai lá, Proci! Um, dois, três e já! E aí? Que linda! Você sabe que música eu toquei? Hum, eu acho! Eu estou com muita dúvida, Proci! Você pode tocar de novo? Mais uma chance! Vamos lá! Só mais uma chance, por favorzinho! Um, dois, três e já! Eu acho que eu já sei que música que é! Eu já sei! Eu já sei! Posso cantar? Posso cantar? Posso? É uma música que eu já escutei quando eu era bem pequena e a minha avó adorava cantar essa música pra gente! E a gente ficava escutando e imaginando como que aquela flor do jardim, a rosa, ficava amiga do cravo, que era outra flor do jardim que também tinha no jardim da casa da minha avó. E são flores tão perfumadas, Proci! E a rosa, ela é amiga do cravo. E aí eles se desentendem e brigam. Oh! Aí eles brigam. Mas depois eles se arrependem de ter brigado um com o outro, porque eles se gostam muito, sabe? E aí, como será que termina essa música? Vamos cantar? Vamos! Vamos lá! O cravo brigou com a rosa, debaixo de uma sacada, o cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. A rosa, um cravo ficou doente, a rosa foi visitar, um cravo teve um desmaio e a rosa foi-se a chorar. Aê! Vocês cantaram a música daí de casa, meninada? Vocês precisam cantar com a gente, tá bom? E cantar e também dramatizar. Isso mesmo! Ué, o que é dramatizar? Ai, Proeliza, você tá falando uma palavra que a gente não conhece. Dramatizar é quando a gente interpreta o que a música está falando pra gente. Então, por exemplo, quando o cravo briga com a rosa, quando o cravo desmaia, oh, desmaiei. Quando a rosa chora, oh, chorei. Quando eles estão embaixo de uma sacada, aprenderam os movimentos? Que tal se a Procy tocar de novo e a gente fazer os movimentos aí de casa? Boa ideia? Boa ideia! Pode ser, Procy? Pode, vamos lá! Então, vamos lá! Boa ideia! Boa ideia! Boa ideia! Muito bem! Que legal! Nossa! Meninada, vocês sabiam que o cravo e a rosa são flores? A Proeliza já contou isso pra vocês, não foi? Mas será que existem mais flores? Existem muitas flores. E o nosso país é um país com bastante diversidade de plantas, de flores. Que legal, Procy! Poxa vida, eu quero muito aprender mais sobre isso, sabe, Procy? E também eu fiquei pensando, você só ensinou uma música pra gente, você não conhece outra? Eu conheço outra música e eu queria convidar ela pra dar um oi pra vocês. Ah, e tem personagem nessa música? Que personagem! Ai, convida, convida! Olha só! Olá, pessoal! Que legal! Oi, Polisa! Oi, como é o seu nome? Flosinha Colorida! Oi, Flosinha Colorida, seja bem-vinda! Obrigada, Pro! Ai, dá oi pro pessoal de casa! Oi, pessoal! Oi, Flosinha Colorida! Você vai ensinar pra gente alguma música? Vou ensinar uma música alegre e especial e eu conto com a participação de vocês, eu quero ver! Ah, pode contar sim, porque a gente capricha, viu? Vamos começar? Vamos! Vamos lá! Eu já estou pronta! Você tem que fazer também, muito pra Elisa! Pode deixar! Você me ensina e eu vou fazer! Ok! Flosinha Colorida do meu jardim Se você está feliz, dá um sorriso para mim Flosinha Colorida do meu jardim Se você está feliz, dá um sorriso para mim Flosinha Colorida do meu jardim Se você está feliz, dá um sorriso para mim Flosinha Colorida do meu jardim Se você está feliz, dá um sorriso para mim Flosinha Colorida do meu jardim Se você está feliz, dá um sorriso para mim Flosinha Colorida do meu jardim Se você está feliz, dá um sorriso para mim Que linda! É, adorei te conhecer, Flosinha Colorida Adorei aprender a música Eu tenho certeza que a meninada de casa também a adorou Não foi, meninada? Contem para mim! Ah! Eles gostaram muito de te conhecer, Flosinha Que legal! E aí, pra Elisa? Eu tenho mais amigas chamadas de flores? Ah, tem sim! Sabia, Flosinha, que enquanto você cantava Foi chegando aqui pertinho de mim algumas flores É! E flores que são diferentes Que tem nomes diferentes Você quer conhecê-las? Quero sim! Ah, então eu vou pegar... Posso pedir ajuda para a Procy? A Procy conhece muito sobre flores Procy! Procy! Oi, pessoal! Oi, Procy! Temos novidades? Temos novidades! Eu ganhei algumas flores E adoraria conhecer o nome dela, sabe? Hum... E eu quero mostrar para a meninada também Vamos lá! Eu quero muito que a meninada também conheça essas flores Vejam, me ajudem a descobrir o nome delas E que elas percebam também A diferença De uma para a outra As cores O que é que você acha? Maravilhosa ideia! Elas têm nomes também! Têm sim! Deixa eu ver qual que eu vou escolher primeiro Que tal essa? Posso mostrar? Pode! Olha só, meninada, como ela é Ela é tão delicadinha Deixa eu chegar mais perto para vocês verem Olha! Que linda! Ela é super delicadinha Que cor que ela é? Lilás! Lilás! O nome dela é Aster Mariana. Ai, que lindo o nome dela. Mas popularmente as pessoas chamam de Sorriso de Maria. Ai, que nome lindo. Ela tem cheiro, cheira aí. Ai, que delícia, bem suave. Ela tem um perfuminho bem suave. Essa é a Aster, tá bom? Eu vou pegar outra flor. Vai colocando aí, Prossi. Deixa eu pensar. Ah, essa daqui eu já vi em tantos lugares. Olha como ela é diferente. É o formato dela. Verdade. Ela faz tipo uma conchinha assim, ó. Sabe como é o nome dela? Como é o nome dela? Copo de leite. Ai, que linda. É, ela é branquinha como leite, tá vendo? Muito delicada. Ela não tem cheiro, Prossi. É decorativa, não é Prossi? É, com certeza. Ela é. Vamos lá para a próxima. Deixa eu ver qual que eu vou escolher. Ah, eu vou escolher essa. Porque essa tem no jardim da casa de meus pais. Olha só que linda que ela é. Que linda, bastante flores. Olha só, meninada. Quem já viu essa flor em algum lugar? Essa é a flor do Bougainville. É. Tem de várias cores. Essa daqui, ela tem um tom rosado, quase roxa. Eu chamaria ela de um rosa... Um rosa pink? Rosa pink. Rosa pink. Linda. Linda. Maravilhosa. Vamos para a próxima. Próxima. Próxima flor. Ai, gente. Essa flor, eu acho que vocês já viram por aí, hein? E é uma flor muito especial. A Próelisa ama essa flor. Sabe como é o nome dela? Não. Como é o nome dela? Ela tem um nome... O nome dela tem uma história, tá? Tem uma explicação para o nome dela. Quando ela nasce, Próci, elas giram para o sol. Ela procura a luz do sol. Que linda. Que cor é essa? Ela é amarela. Um amarelo lindo, lindo. Amei. É. Mas eu ainda não falei o nome dela. Sim. É uma flor que gira para o sol. Então, o nome dela é... Gira-sol. Isso mesmo, meninada. Eu sabia que vocês iam acertar. Ela é uma flor muito especial, meninada. É. Nossa. Faz tanta coisa com ela. Vocês não têm noção. Ela tem uma sementinha comestível. A gente pode comer. Os passarinhos adoram. E sabia, Próci, que se faz também óleo? É. Aquele óleo de cozinha com girassol. Que legal. É. Muito legal. Muitas coisas interessantes. Muitas coisas. Que tal vocês plantarem girassol no jardim de vocês? Ah, meninada. Deem uma procurada por aí. E procurem a semente da girassol. Vocês vão ter uma flor assim como essa, linda, linda, enfeitando o jardim. Amei. Ah, eu também amo girassol. O que mais, Próci? Vamos falar de qual outra flor? Você conhece o nome dessa? Essa daí chama-se IP amarelo. IP amarelo de jardim. Entendi. Ela é amarelinha também, igual girassol. Isso. Que linda que ela é, viu? Nossa. E essa daqui, olha. Que a gente vê tanto nos buquês. Verdade. Enfeita no casamento das pessoas. A gente vê muito essa florzinha. Não é? Você sabe o nome dela? Não sei. O nome dela é Solidaste. Mais popularmente, chama ela de tango. Tango. Que nome engraçado. Eu conheço aquela dança. Tango. Tango. Ai, a gente já aprendeu outro nome, hein, meninada? Tem mais alguma? Ah, tem uma que tem um cheiro bom. Hum, eu adoro o cheiro dela. E ela tem de todas as cores, Próci? Verdade. Que linda. Qual que é o nome dela? Desafio agora pra você. Hum, é um nome um pouco complicado, mas deixa eu lembrar. Crissântemos. Se eu não me engano, Crissântemos. Ah, Próci, você acertou. Linda. Essa flor é chamada de Crissântemos. Muito bem. Tem outra aqui que tá na redinha. E ela apareceu na nossa música. Sabia, Próci? Sabia, Próci? Estou pegando ela aqui. Você lembra? Ela tá em botãozinho. Então, foi a música que cantamos no início. Hum. Foi a música do cravo. Ah. Que brigava com a rosa. E olha a rosa aqui. Rosa. Você sabia que tem rosas de várias cores? Hum. Eu sabia. E vocês daí de casa? Mas essa cor é vermelha. Ah, verdade. Próci, nunca tinha pensado nisso. É. A rosa tem nome de cor, mas ela tem várias cores. Tem rosa branca, tem rosa amarela. Tem rosa vermelha, tem rosa cor de rosa. É verdade. Essa daqui é vermelha. E eu estou sentindo um perfume maravilhoso. Elas são muito perfumadas, meninada. E as pessoas usam muito a rosa pra fazer perfumes. É. Isso mesmo. Gostaram de conhecer sobre as flores? Eu estou amando descobrir isso junto com vocês. E você, Próci? Estou também amando. Mas tem uma florzinha que é amiga dessa na música. Você lembra o nome? Amiga? Ahn. É o cravo. Acertou. Ahn. E olha o cravo e a rosa aqui. Vamos terminar nossa aula cantando o cravo brigou com a rosa? Vamos sim. Vamos lá. Meninada, a gente vai terminar nossa aula cantando essa música. E depois, se preparem que tem mais temas sobre flor. Combinado? Até lá. O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo caiu com a rosa despedaçada. O cravo ficou doente. A rosa foi visitar. O cravo teve um desmaio. E a rosa foi se achorar. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.